Olá, igreja! Muito bom estar aqui novamente, compartilhando a Palavra de Deus com você. É muito bom a gente ler a Bíblia junto, semanalmente. Continuando nessa série de Salmos, nós vamos ler agora Salmos 128. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. E Salmos 128, verso 1, diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua missa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esse Salmo, como tantos outros que nós temos meditado, são Salmos de romagem, Salmos de peregrinação. Ou seja, o povo de Deus deveria ir para Jerusalém. E quando eles iam para Jerusalém, para justamente participar de alguma festividade, eles deveriam cantar esses cânticos e lembrar dos feitos de Deus. Esse Salmo nos lembra de dois elementos, duas palavras muito importantes que ele repete duas vezes cada uma delas. O bem-aventurado, feliz e a palavra abençoado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Versículo 1. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Feliz e bem-aventurado. Feliz. Versículo 4. Agora fala dessa segunda palavra. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Versículo 5 também afirma. A bênção e a alegria provém de Deus. Não há outro motivo, não há outra motivação ou motor que venha dessas bênçãos e dessas alegrias que não seja o Senhor. O povo de Israel deveria cantar e se lembrar de tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus é. Porque eles eram servos de Deus. Muito mais do que isso, eles temiam a Deus. Essa característica é muito marcante. Tanto em quem é abençoado quanto quem é feliz. Ou seja, a bênção e a felicidade vem do temor a Deus. Vem de quem teme ao Senhor, de quem serve a Deus e busca a Ele com todo o seu coração. Ama o Senhor de todo o coração. Essas pessoas, assim como nós, podemos agora nos alegrar e temer a Deus, sendo abençoado por Ele. Porém, hoje, nossa bênção, a nossa alegria, está repousando no sacrifício de Jesus Cristo. Na graça que vem de Jesus. E a nossa alegria não está nas circunstâncias que nós passamos. Até porque hoje passamos várias dificuldades e aflições diante das circunstâncias que estamos vivendo. Mas, nós devemos permanecer alegres e abençoados em Cristo, que deu a maior bênção da nossa vida, a salvação. Que nos dá a maior alegria, a expectativa e a esperança da vida eterna, de estar ao lado de Deus. É nisso que devemos descansar o nosso coração. Nossa alegria está cativa do temor do Senhor. Nossa bênção é de Deus, vem do Senhor, está no temor a Deus. Que nós hoje possamos nos lembrar desse salmo e aplicar a nossa vida também, como o salmista chama. Ele chama para aplicar no trabalho, aplicar na família e aplicar na cidade. Perceba. O trabalho das tuas mãos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, os teus filhos, a sua família será abençoada e você será feliz com eles. A cidade será vista, as pessoas iluminarão aquela cidade e poderão influenciar aquela cidade, através dessas bênçãos, dessas alegrias. Esses são os locais onde nós podemos influenciar e demonstrar essa alegria, essa bênção. O temor de Deus é mostrado na cidade, através da compaixão uns com os outros, no trabalho, na excelência do nosso serviço e no amor uns com os outros dentro da nossa casa. Que nós possamos nos alegrar, meu Senhor, e descansar nele, em tudo aquilo que ele já fez por nós. Música 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 Música